Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Comissão Especial da Reforma da Previdência faz três audiências essa semana. Mais Reforma, comissão que analisa mudanças na CLT, ouve centrais sindicais. Deputados negociam essa semana dívida dos estados e terceirização. A ideia é votar o texto semana que vem. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. Na pauta do plenário, projeto que regulamenta condições de seguranças em casas noturnas e ainda mudanças na nomeação de diretores dos fundos de pensão. Hoje é terça-feira, 7 de março, agora em Brasília, 9 horas e 2 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. A semana começa com expectativa de intensa negociação sobre dois projetos em discussão na Casa. A terceirização e a renegociação da dívida dos estados. O projeto de terceirização atinge 13 milhões de brasileiros contratados como terceirizados. O projeto em discussão na Câmara permite a terceirização em todas as áreas e não apenas na atividade de meio. Outro projeto que vai ser discutido essa semana suspende por três anos a cobrança da dívida dos estados com a União. Em troca, os governadores teriam de cumprir contrapartidas, como adotar um teto de gastos, vender empresas públicas e aumentar gastos previdenciários dos servidores. No ano passado, o Congresso chegou a aprovar um projeto parecido, mas os governadores não concordaram com contrapartidas e o texto foi vetado. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, não aprovava as contrapartidas neste atual projeto. Mas depois de reuniões com a equipe econômica do governo na semana passada, ficou convencido de que sem elas o texto não será aprovado. Vamos ouvi-lo. Sem as contrapartidas na lei complementar, o governo federal não terá condições de assinar os contratos com o Estado, principalmente com o Rio de Janeiro. Então eu vou conversar com os líderes para que, mais importante que as nossas posições pessoais em relação a ter ou não escrito em lei as contrapartidas, eu vou defender que a gente consiga aprovar o texto da forma que veio, com modificações que possam colaborar. Você aumenta a contribuição previdenciária, você vende patrimônio público em nome de uma renegociação que não é abatimento, que é, na verdade, um prolongamento de prazo para pagamento da dívida com uma carência, mas que necessariamente o futuro governo vai pagar. Renegociar a dívida dos Estados, sim. Contrapartidas arbitrárias para vender todo o patrimônio público, não. Bom, nós agora vamos, sim, direto para o Salão Verde, onde está a repórter Carolina Nogueira. Bom dia, Carol. Desses vários projetos importantes em discussão na Câmara, o que deve ser prioridade hoje? Bom dia, Mariana. Esses projetos da terceirização e da renegociação das dívidas dos Estados devem voltar, então, à pauta de discussões entre os líderes, entre os deputados dessa semana, com a perspectiva de votação só na semana que vem. Para essa semana, a expectativa é a votação de temas menos polêmicos, como, por exemplo, o projeto que muda regras de segurança, que institui regras de segurança para o funcionamento de casas noturnas, um projeto que surgiu depois do incêndio lá na Boate 15, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Outro destaque é um projeto que torna mais simples o processo de adoção de crianças. Pode ser votada ainda a proposta que aumenta as restrições para a escolha de diretores de fundos de pensão das estatais. Tem a expectativa de chegada de duas medidas provisórias que estão em discussão em comissões mistas do Congresso, que podem chegar à Câmara. Nesse caso, elas passam, então, a ser prioridade absoluta de votação no plenário. Tudo isso vai ser discutido numa reunião de líderes que começa logo mais ao meio-dia. Os deputados podem discutir também, já avançar no assunto da questão da presidência das comissões permanentes da Casa, que devem ser instaladas em breve. Sobre esses assuntos todos, a gente conversa agora com o deputado Júlio Lopes, que é vice-líder do governo, ele que é do PP do Rio de Janeiro, e com o deputado Edmilson Rodrigues, que é vice-líder do PSOL do Estado do Pará. Deputado Júlio Lopes, o que o senhor espera para essa semana? O senhor acha que essas pautas, menos polêmicas, concorda que essas pautas são menos polêmicas, elas podem ser votadas? Bom, sem dúvida, você já deu aí o menino dessa semana, né? E a gente vai votar a renegociação das dívidas dos Estados. Eu espero que a gente conclua isso. O Rio de Janeiro e o Brasil precisam dessas medidas. A questão da proteção e de como ter boates e a vida noturna brasileira mais segura também é uma questão simples de ser equacionada. E vamos ter a discussão das comissões aí, que é o que ferve nesse momento. Não há consenso, sempre é um momento difícil. Edmilson também vai confirmar. Obviamente, é um momento em que a gente disputa entre nós o comando dessas comissões e há uma certa tensão. Já há agora uma tensão forte no Senado. E aqui vai se repetir a mesma coisa, de forma que é uma semana de aclimatação. Para a gente entender, o que está em jogo nessa questão das presidências das comissões? O comando das principais comissões e esse comando é absolutamente estratégico para a pauta legislativa. Deputado Edmilson, o senhor concorda? Esse assunto da presidência das comissões deve tomar um bom destaque aí nessa reunião de líderes. O que o senhor acha desses projetos? O que pode ser votado? Olha, eu acho que tem muita coisa importante a ser votada. Você pega a pauta, tem um projeto que eu achei que fosse votar em 2015, que estabelece na Constituição o reconhecimento da Caatinga e do Cerrado como biomas nacionais, porque a Constituição, em 88, deixou de fora esses importantes biomas. E todo mundo sabe da importância da Caatinga e, particularmente, por conta do semiárido nordestino. Hoje, o próprio governo federal tem programas há algum tempo que desenvolvem medicamentos a partir de ervas, não da Amazônia somente, mas da Caatinga brasileira. Projeto tão importante está de fora. Quer ver um outro projeto muito importante? E por esse eu estou, assim, lutando e o nosso líder já apresentou, está na pauta. O reconhecimento dos heróis brasileiros que, por mais de uma década, de 56 a 66, estiveram no canal do Suez. Muitos morreram. Muitos morreram por doenças devido às situações, à situação insalubre. São conhecidos os heróis do batalhão de Suez. Olha, só do Rio de Janeiro foram 5 mil para a guerra. Do Paraná, 700, quase 800. De todo o país, hoje, vivos estão apenas 700, com mais de 70 anos, todos eles, e morrendo a míngua. Então, são projetos muito importantes. A terceirização e essa negociação das dívidas do Estado são temas que, a rigor, mexem tão profundamente nos direitos dos trabalhadores e criam um efeito de bomba-relógio para destruir com o Estado e com a dignidade do nosso povo, que eu creio que não são necessários a pressa que, conforme o presidente e o próprio deputado Júlio, acham que é conveniente. Mas a renegociação das dívidas dos Estados é uma reclamação dos próprios Estados que estão endividados, que dizem que... Não é dos próprios Estados. Dos governadores, a maioria corruptos. A maioria governando em favor das grandes empresas. É o caso do Pesão. Concedeu benefícios a grandes empresas para ter favorecimento depois, como estamos descobrindo, a canalice. Só lá são quase 400 bilhões que as empresas deixam de pagar de impostos. E qual é a saída, então? É congelar salários, evitar concurso, não chamar concursados, destruir direitos previdenciários, privatizar a CEDAR e outras empresas estatais. Esse não é o caminho. O caminho é possível discutir, mas não é tirando direitos, destruindo o Estado brasileiro, inclusive entregando o patrimônio para as empresas privadas. Vamos falar um pouquinho, então, da reforma da Previdência, que essa semana tem uma semana quente, são três audiências públicas que devem acontecer lá na Comissão Especial. Além disso, também vence aí o prazo para apresentação de emendas. Até agora, oito emendas foram apresentadas. Esse é um assunto polêmico também, de como é que vai ser a discussão dessas emendas, então, ao texto. A gente vai ouvir comentários que foram feitos ontem à noite do líder do PT, deputado Carlos Zaratini, e também do líder do Democratas. Os dois falaram um pouquinho sobre a expectativa deles sobre essas votações, sobre essa votação da reforma lá na Comissão Especial. Querer aprovar toque de caixa a reforma da Previdência é um verdadeiro absurdo. É uma reforma que mexe com o interesse de 200 milhões de brasileiros. É uma reforma que vai, na prática, impedir que boa parte desses milhões de brasileiros possam se aposentar. E os poucos que conseguirem se aposentar vão receber menos daquilo que têm direito, pelo qual contribuíram a vida toda. Então, acho um verdadeiro absurdo querer fazer essa discussão a toque de caixa e querer passar o rolo compressor. É uma questão da estratégia política de votação, da abordagem e de saber que o texto do governo é uma espinha dorsal, mas ele também não pode ser imune a qualquer tipo de debate ou diálogo sobre pontos que entendemos que possam ser aperfeiçoados para melhorar o texto. Deputado Júlio Lopes, antes da gente conversar sobre a reforma da Previdência, o senhor quer rebater o que disse o deputado Edmil? Com certeza. Eu quero falar com você que está em casa, que está nos assistindo, que a maturidade política e institucional brasileira está tratando com firmeza do problema da corrupção e a isso nós todos devemos saudar. Mas o problema previdenciário brasileiro e o problema previdenciário do Rio de Janeiro é um problema que também precisa ser tratado. É fácil de entender. No Rio de Janeiro nós temos 220 mil funcionários ativos que descontam 11% do seu salário para pagarem a integralidade das subvenções de 450 mil aposentados e pensionistas. Lamentavelmente essa conta não fecha. É evidente que há corrupção, é evidente que a gente tem que aperfeiçoar o Estado, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É o equívoco do deputado Edmilson que misturou um pouquinho as coisas. A corrupção está sendo apurada, vai ser resolvida e a sociedade brasileira aplaude. Agora nós aqui temos que tratar com seriedade o problema da crise previdenciária brasileira, que aliás não é uma crise do Brasil, é uma crise do mundo e que o Brasil precisa tratar com sobriedade, com tranquilidade, mas com muita firmeza. Sobre esse assunto a gente estava falando, os deputados falaram ontem um pouco sobre o ritmo de votação. O senhor acredita que essa votação lá na Comissão Especial deve mesmo acontecer até meados desse mês, como estava inicialmente previsto? Ou o senhor acha que o assunto demora, exige mais tempo de debate? Bom, sem dúvida é um assunto complexo e isso vai demandar um debate aprofundado até o meio do ano. Mas é urgente a reforma da Previdência e foi urgente para o governo Lula, foi urgente para o governo Fernando Henrique, foi urgentíssimo para o governo Dilma. Talvez o Zaratini e as pessoas que o acompanham estejam esquecidas de que, com urgência o presidente Lula mandou seu pacote previdenciário, a presidente Dilma, da mesma forma, celebrando a longevidade do Brasil, colocou da urgência do pacote previdenciário a ser aprovado naquela época. Portanto, agora, não diferente, nós temos que tratar desse assunto. Se o fizermos com qualidade, com determinação, o Brasil vai voltar a crescer e você poderá novamente encontrar o seu emprego, a prosperidade que você tanto procura. Deputado Edmilson, sua opinião sobre essa tramitação lá na Comissão Especial, as discussões, como é que deve acontecer isso? Eu tenho que falar com seriedade. Nós somos eleitos para representar os interesses do povo brasileiro e não das empresas que querem tirar lucro da desgraça dos trabalhadores. A proposta que o presidente ilegítimo Michel Temer mandou para cá, ela é uma proposta destrutiva de direitos, ela inviabiliza a aposentadoria. Quem começa aos 21 anos a trabalhar, só pode se aposentar aos 70, porque tem que contribuir 49 anos. Alguém vai se aposentar neste país? E os trabalhadores que trabalham com áreas insalubres? E as aposentadorias especiais? Eu já percebi a jogada, quando você vê os representantes do governo dizendo a espinha dorsal veio para cá, mas pode sofrer modificação. Mandaram um projeto com bodes na sala, para depois tirar os bodes, diminuir o fedor, o barulho e o povo aceitar. Aí vão aparecer alguns líderes vendidos, sindicais, dizendo agora melhorou a proposta. Não há melhoria possível. O deputado Júlio é um homem conhecido, é um empresário, é um deputado experiente, sabe? Em todos os países do mundo, garante-se a seguridade social através de recursos que não são necessariamente só dos que contribuem, principalmente, no período da globalização, onde o avanço das forças produtivas reduziu cada vez mais o número de trabalhadores. Então, não é possível fazer reforma achando que a pena é da contribuição. Por isso, a Constituição foi sábia em 88 e garantiu um sistema de seguridade social que inclui cofins, a contribuição sobre o lucro dos bancos e de outras empresas. Só que esses recursos estão sendo surrupiados por vários projetos aqui. Tiram dinheiro que é da seguridade social para depois falar em déficit. Déficit é uma falácia. Esse caminho é da destruição. É para que ninguém no Brasil tenha direito à aposentadoria, a não ser os muito ricos, que vão sempre ter vida boa. Essa é a discussão, né, deputado Júlio? Eu queria falar aqui rapidamente o seguinte. Inclusive, estou pensando em pedir a Procuradoria da Câmara para entrar na Justiça contra os dados que têm sido veiculados e publicados por algumas entidades e sindicatos que estão dissorcendo a apuração da contabilidade nacional. Contabilidade, assim como auditoria, tem regra. O Conselho Nacional de Auditoria e Contabilidade tem norma para trabalhar. As normas estão sendo desrespeitadas e algumas instituições estão mentindo à sociedade brasileira. Isso precisa ser apurado. Obrigada, deputado Júlio. Essa discussão polarizada que a gente viu aqui com certeza vai continuar na reunião da Comissão Especial da Reforma da Previdência. É um assunto que ainda deve render muito debate por aqui, né, Mariana? Isso, Carol. Obrigada. Obrigada, deputados. Bom, e continuando falando sobre a reforma da Previdência, hoje à tarde a Comissão da Reforma tem audiência pública para discutir os critérios diferenciados para a aposentadoria. Caso de quem exerce, por exemplo, atividades de risco. Quem mostra para a gente a agenda da semana na comissão é o repórter Tiago Ramos. A semana promete ser de muita discussão. Na agenda, três temas. Na tarde desta terça-feira, profissões de risco, como a de policiais, por exemplo. Na tarde da quarta-feira, atividades que podem causar danos à saúde, como a de professores que podem sofrer com a voz, por exemplo. Na manhã de quinta-feira, vai ser a vez de discutir a aposentadoria de servidores públicos. Já foram identificados mais de 80 tipos diferentes de fundos de pensão, que incluía aí municípios, estados e também a União. Isso do lado de dentro da Câmara, porque do lado de fora também há uma série de encontros e de reuniões. Na sexta-feira, foi o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que encontrou o ministro da Fazenda. Nesta segunda, foi a vez do relator, deputado Arthur Oliveira Maia. De lá, o relator saiu falando em endurecer as regras com quem der calote na Previdência. O que nós temos que fazer na PEC é colocar algumas defesas para proteger o tributo previdenciário e impedir que as pessoas deixem de pagar a Previdência. E é isso que nós estamos estudando para endurecer essas regras. Outro detalhe para ficar atento aí, a apresentação de emendas, ou seja, as sugestões de mudanças no texto. Elas podem servir como um termômetro para saber quantos e em que pontos os deputados discordam da reforma da Previdência. O prazo para a apresentação dessas sugestões pode terminar nesta semana. A semana promete, então, na Comissão da Reforma da Previdência. E falando ainda sobre propostas em debates por aqui, a Câmara analisa um projeto de lei que facilita a compra de smartphones por pessoas com deficiência visual. A proposta concede isenção do IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados, e já foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Maristela Batista é presidente da Associação dos Amigos dos Deficientes Visuais de Brasília, a ABDV. Graças a uma doença hereditária chamada retinose pigmentar, ela perdeu a visão e teve que se adaptar a uma nova fase. Com a deficiência, o smartphone se tornou aliado número um para evitar o isolamento e a dependência de outras pessoas. Onde eu vou é com o celular, porque é onde está a minha liberdade, que eu posso ligar para as pessoas, atender as pessoas, responder e-mails, entrar em Facebook, em tudo. Então, para mim, é tudo. Maristela lembra que não é qualquer modelo de aparelho que permite o uso por pessoas com deficiência visual, o que é um problema. A maioria dos deficiências visuais, eles só recebem um benefício, que é onde é um salário mínimo, e outros nem benefício têm. Então, não tem condições de comprar. Igual eu falei, o meu eu comprei sim, mas eu comprei para o Senado, comprei em dez vezes, porque lá fora está mais barato. O meu irmão comprou lá fora, ele foi assistir para... A Maíra comprou bem acessível. E aqui o valor está muito absurdo. Por causa dos impostos, nós temos que pagar. Um projeto de lei em análise na Câmara concede isenção do IPI para smartphones comprados por pessoas com deficiência visual. O objetivo é reduzir o custo dos aparelhos mais modernos e promover a inclusão por meio do acesso à tecnologia. Esses aparelhos, o custo deles é muito caro. E esses aplicativos, eles não trabalham com qualquer tecnologia. São essas tecnologias mais modernas, esses aparelhos também mais potentes. E essa isenção, eu acho que amplia esse acesso. O benefício da isenção valerá uma vez a cada dois anos, limitado a um aparelho por pessoa. Para este advogado tributarista, o projeto de lei não vai trazer grande prejuízo à arrecadação do governo. Como acontece no automóvel. Já viu aquelas propagandas? Corra para promoção, isenção de IPI. Aí você tem um veículo com IPI, sem IPI, bem mais barato, às vezes 20% mais barato, 10% mais barato. Calculo que o impacto gira em torno disso também. Talvez aí nos smartphones para os deficientes, 20% mais barato em torno. É um grande incentivo para um impacto menor na arrecadação. Eu acho que o governo não vai perder muito dinheiro, ou quase nada, com esse incentivo, não. O que a gente puder fazer para essa população de 25% de brasileiro que tem alguma deficiência, ajudar a fazer com que ele não sinta essa deficiência, porque é aquilo, como eu disse, é deficiente porque existem as barreiras. Se a gente sai quebrando as barreiras, com certeza ele deixa de ser deficiente. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que inclui, entre as atribuições da Agência Nacional do Petróleo, a fiscalização dos preços dos combustíveis e a aplicação de multas para os postos que cometerem abusos. Os preços dos combustíveis são motivo de constantes reclamações. Os consumidores pedem mais fiscalização das autoridades e punições para quem cobrar preços abusivos. Quanto maior a multa, mexendo no bolso, mais eficaz vai ser a fiscalização. Eu acho que tem que perder a licença, né? Ou alguma punição realmente com valor alto. Uma multa, né? Que mexer no bolso do pessoal, aí eles vão sentir, vai dar uma baixada nos valores também, né? Com o objetivo de aumentar a concorrência e incentivar preços mais baixos, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que atribui à Agência Nacional de Petróleo, a ANP, a competência para fiscalizar preços abusivos nos postos de combustíveis e aplicar multas. Atualmente, a ANP só analisa os casos se houver indícios de formação de cartel. A ANP também tem esse papel de defender o interesse nacional, o interesse da economia competitiva, da economia onde haja realmente concorrência. Mas o que nós vemos no Brasil todo são cartéis, preços combinados. O deputado Davidson Magalhães explica que a ANP já realiza o monitoramento dos preços do combustível no país e que esses dados poderiam ser utilizados como parâmetro de comparação. Dá para você fazer uma análise objetiva a partir do acompanhamento que a ANP faz semanalmente do comportamento dos preços dos combustíveis no Brasil. Este empresário do setor diz que costuma fazer promoções, mas afirma que os custos com combustível nas distribuidoras e com a manutenção dos postos de gasolina são altos e devem ser levados em conta. Falar sobre preço abusivo é muito complicado, até porque a normativa hoje de imposto de combustível é que os preços são livres. É claro que pode existir uma fórmula para determinar. Agora cada posto tem um custo, são custos operacionais diferentes, por isso que a gente vê essa diferença, às vezes que não é muito alta entre um posto ou outro, mas que existe por causa dos seus custos e pelo seu volume. Pelo projeto, a multa aplicada ao estabelecimento que praticar preços considerados abusivos pode chegar a um milhão de reais. Essa proposta ainda precisa ser analisada por mais duas comissões aqui da Câmara. A comissão especial criada para analisar os 53 projetos que revisam o Estatuto da Criança e do Adolescente debateu as mudanças propostas. A maioria delas prevê o aumento do tempo de internação dos menores que cometem atos infracionais. Hoje, esse prazo não pode passar de três anos. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, os adolescentes entre 12 e 18 anos são tratados de forma diferenciada quando cometem atos infracionais. O juiz responsável deve aplicar medidas socioeducativas, que vão desde uma advertência até a internação pelo tempo máximo de três anos. Mas uma comissão especial na Câmara analisa 53 propostas de revisão dessas medidas socioeducativas, que poderão ampliar o tempo de internação. Dependendo do crime cometido pela criança ou pelo adolescente, a pena amplia-se, dependendo do crime. A outra questão, ele completou 18 anos, ele continua cumprindo a pena no regime de adulto. E a terceira proposta nossa é que os crimes cometidos por ele, enquanto menor, não podem ser prescritos a partir de que ele tenha a maioridade. Só 2% dos jovens cometem delitos graves, que é latrocínio, estupro seguido de morte, sequestro com morte, feminicídio. Então, esses delitos têm que ser tratados diferentes, têm que ter uma penalização diferente, têm que ter um tempo de internação desses menores maior. O relator defende que deve haver também uma diferenciação no tratamento dos adolescentes, dependendo da idade de cada um. Tem que ter uma diferenciação de punição para o jovem de 12 anos e para o 17. Não pode um jovem de 12 anos responder igual ao de 17, que praticamente é um adulto. A presidente da Fundação Casa do Estado de São Paulo concorda que é importante aumentar a punição para quem comete crimes contra a vida, mas ressalta a importância de estabelecer um tempo certo para cada caso. Na medida que eu não tenho qual será esse tempo, nós vamos ter, quer dizer, nós podemos ter o mesmo ato infracional julgado por dois juízes diferentes e um aplicando dois anos, outro aplicando oito. Então, para a aplicação da medida precisa haver um balizamento ou pela idade do adolescente ou pelo tipo de ato infracional para que não haja muita discricionariedade por parte do juiz. As mudanças no estatuto são defendidas por parlamentares contrários à redução da maioridade penal, que já foi aprovada pela Câmara e está no Senado. É preciso mudar isso, mas com responsabilidade dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. É importante deixar claro para as pessoas que hoje um jovem, uma criança a partir dos 12 anos de idade pode ter privação de liberdade sim, ela pode ser condenada à cadeia. Ela fica presa dentro de uma cela. O relator pretende entregar o parecer agora em março, reunindo todas as mudanças em um só projeto de lei. Comida variada num lugar perto de casa ou mesmo num evento. Febre nos Estados Unidos a partir de 2008 por conta da crise econômica, os food trucks chegaram ao Brasil pouco tempo depois e conquistam cada vez mais clientes. A Câmara discute uma forma de disciplinar o setor. A estudante universitária Isabela Paz é fã dos food trucks. Chega a trocar um restaurante por uma dessas barraquinhas. A comida de rua é uma alternativa rápida, às vezes até mais barata que no restaurante, porque tem outros custos também do próprio local. E a comida de rua por ser itinerante também, vários lugares, várias pessoas têm acesso e é bem diversificado. Você pode ir numa feirinha, por exemplo, você pode escolher várias coisas para comer, pode degustar. E aí é claro que você tem seus preferidos, né? E sempre está provando também. Eu gosto muito. Criar regras para garantir a qualidade do que é servido em trucks, nas bicicletas e nos trailers é o objetivo de um projeto em análise na Câmara. Pelo texto, os food trucks vão poder ficar no máximo três dias por semana em um mesmo local. Licenças e áreas de permanência devem ser definidas pelas prefeituras. A proposta obriga o comerciante a fornecer informações sobre o alimento vendido de acordo com as normas sanitárias. O sócio gerente desse food truck de Brasília aprova a ideia. Vem aí para tirar aqueles concorrentes desleais, às vezes que podem atrapalhar o segmento, vendendo comida de baixa qualidade, chegando e se propondo a colocar um serviço que vá atrapalhar o mercado. O texto já foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico e aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Quando a Câmara legislar e regulamentar aqui, vai facilitar o poder municipal a trabalhar a regulamentação em cada município. Se faz necessário hoje, com urgência, a gente votar essa matéria na casa. Hoje o que a gente não pode é deixar de conviver com isso. Hoje tem um evento, chega o food truck, hoje tem espaços públicos que podem também ter esse papel da bicicleta, da moto, da Kombi, do carrinho que está ali sendo apresentado e que gera emprego, que gera renda, que faz hoje a economia circular. Em homenagem ao Dia da Mulher, comemorado amanhã, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher inaugura hoje uma exposição de arte. São mais de 20 obras produzidas por estudantes do curso de artes plásticas da Universidade de Brasília. Os artistas trabalharam temas como violência, participação das mulheres na política e atuação no mercado de trabalho. A cerimônia de abertura da exposição será às 3 da tarde no Espaço Mário Covas, no anexo 2 aqui da Câmara dos Deputados. Bom, nós vamos agora para o Salão Verde saber as últimas informações da Carol Nogueira. Carol. Pois é, Mariana, a gente vai trazer a agenda do plenário. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, tem uma sessão solene em homenagem ao bicentenário da Revolução Pernambucana de 1817. Ao meio-dia tem reunião de líderes lá no gabinete da presidência, vai contar com a presença dos líderes para discutir aí a pauta de votações dessa semana. Eles podem avançar também na discussão das presidências, da distribuição entre os partidos das presidências, das comissões permanentes. A gente vai acompanhar tudo isso por aqui, Mariana. Obrigada, Carol. Bom, e essa edição do Câmara hoje está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 7 de março, neste momento em Brasília, 9 horas e 30 minutos. Para você, um ótimo dia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho